E salve! Salve, artista independente! Estou aqui novamente, sou o Drake, com cantor, produtor musical e compositor. Segue aqui no Drake's Music, lá eu converso sobre música todos os dias. Já deixa um like, um comentário aí também, pra ajudar no engajamento do vídeo, né? E se você quiser avançar de nível na música, olha só, os links estão todos na descrição, beleza? Avanço vocal pra aprender a cantar, produção musical pra aprender a produzir, mixar, masterizar com plugins gratuitos e também pagos. E vamos aqui agora então para a evolução, né? DBS, Dragon Ball Super. Nossa! Caralho! Vibe! Você vai morrer! Ele coloca ali, né, um falso cord, assim, né? Bem, bem agressivo, né, pô? Ficou massa. Nossa, olha esse flow. Coloca, be, será? N-Hap. N-Hap. Esse bitch tá louco! Cara, esse build up né, que chama, tipo que é essa crescente né, é que eu procuro por, não é querer falar o nome em inglês, mas é porque eu procuro por esse nome pra achar o sample né, aí ele faz e vai crescendo assim mano, muito massa, drop on rock, legal, riff massa, nossa, maneirasso, ó que da hora né, ele bota um vocal chop ali né, porra, adorei isso aqui velho, carai, carai, da hora, ó, nice, o beat, Nossa Louco Nossa Pera o falso corde ali Ah, do filme Ah, do filme é maneiro também, vei, de assistir Ele faz a transformação lá, né, diferente Nossa Olha o flow É, nossa Achei louca essa transformação, velho Tem só um bagulho, né Tipo, quando O Dragon Ball fica muito nessa coisa De mudança de cor de cabelo, né, velho Tipo assim, acho que podia Quando, eu lembro, quando foi da Transformação 2, foi muito louca Quando foi pra Transformação 3, nossa Que o cabelão cresceu, ficou louco pra caralho Depois ficou só mudando a cor do cabelo, tá ligado Aí começou a ficar meio paia Nossa Combino muito É tão bom, né, ter bastante rock no Geek ultimamente Cara, maneiraça a música, velho Gostei bastante Que o beat, ele é bem pra frente, né Ficam os arranjos Uns bagulho meio doido, eletrônico Assim, flowsaço Aqui foi o Akabi que chegou Aquele agressivaço, eu acho que o Akabi Manda muito bem nisso Cara, excelente, excelente Um beijo, um abraço Tchau 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 Tchau